a aguinha doce 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 tá com sede é bom tomar água estamos aqui na peleja desbrotando café mas não é fácil não rapaziada vem a chuva de pedra granizo dois anos atrás já veio esse granizo acaba com a lavoura agora você vem você corta e vai cuidando dos brotinho tamo aqui desbrotando deixando três ou quatro aí para cheio de brotinho novinho e vai mais dois três anos cuidando da lavoura gastando a lavoura tentava em um retorno é só a gente que tá no dia a dia que tá vendo viu porque não é mole não não é fácil o pessoal sempre gosta de mostrar só as partes bonita né os pés bonitos a realidade ninguém vê a realidade ninguém mostra mas eu tô aqui para mostrar para vocês hoje porque resolvemos cortar ela né porque já não ia produzir a chuva há dois anos atrás que veio tentamos recuperar a lavoura aí já a falta de chuva também veio a chuva de pedra estrago vem a falta de chuva seca a terra não produz café então não é fácil aí na chuva anterior pelejando tentando cuidar cuidar dessa vez resolvemos cortar porque já não ia dar nada depois cortamos veio outra chuva as folhinhas picadas aí ó tá dando para ver né então a luta do trabalhador rural e do agricultor é essa e essa realidade a gente tentar ganhar alguma coisa tem que passar os obstáculos então os momentos imprevistos que acontece que a gente não planeja só pensa um ano bom né então só sei que não é fácil sempre lutamos aí pensando melhor né fazer cuidar vai chegando no ponto cansa você gasta tudo é caro você vem todo dia você adubo você peleja e fica um bom tempo sem retorno aí ó vai e não vai não fica difícil eu não sei até quanto que produtor rural aguenta você tenta 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 chega um momento você vai ver que você vai desistir porque não é brincadeira né uma luta aí diária constante tá no chuva tá no sol você tá tentando né mas essa é a realidade porque o clima ninguém você não tem como fazer nada né tem de acontecer vai acontecer a gente igual eu falo só pensa a esperança do pobre ano que vem né passa o ano chega ano ano que vem vai melhorar ano que vem se Deus quiser vai colher um café e não é bem assim né porque tem os gastos chega no ponto trabalha 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 e você não obtém resultado que você queria cuidando a lavoura bonita cuidando a força de vontade de trabalhar até é maior mas quando acontece isso tem dia que você fala ó ó ó tem muita gente que assiste vídeo aí né o pessoal sempre mostra o lado bom da coisa né produzindo o pé de café bonito mas não é sempre assim não tem muita gente muita gente aí da cidade que olha e falar eu vou para a roça plantar uns pezinho cuidar dos bichinhos mas não é brincadeira não pode vir para a roça sem cuidar só se for uma pessoa aposentada que já tem outros ganha e vem para curtir a roça agora para você tirar o teu sustento e se você não tiver um dinheiro guardado aí se for uma pessoa que não trabalha não tá fácil não é essa aí né a realidade nossa tomara que os próximos vídeos aqui virão o resultado seja melhor né porque aí você cuida desse pezinho de café desse tamanho aí ó até obter um lucro não sei vocês imagina onde trabalho onde gasto três quatro anos e não é fácil mas nós não podemos parar né fé em deus e uma vamos vencer é isso aí galera que o próximo vídeo seja melhor falando mais de coisas boas né mas tem que mostrar a realidade né então quem não foi inscrito e se inscreva no canal daquela força deixa o joinha e e fiquem todos com deus aquele abraço